Música O povo julgou que o melhor cantor é o nosso outro mestre, Djavan. Estou contente porque cada vez que a gente ganha um prêmio como melhor cantor, sobretudo vindo do povo, é um incentivo que vocês não fazem ideia. Maravilhoso, obrigado! Valeu! Olha, o prêmio dado pelo voto lá, pra mim, tem uma importância enorme. Aliás, eu poderia classificá-lo como um prêmio próximo. A impressão que dá é que eu conheço cada pessoa que votou em mim, essas pessoas que a gente acaba conhecendo nos camarins do Brasil, nas ruas das cidades, nos lugares, restaurantes, etc. Então, é um prêmio que tem uma importância muito grande. Eu estou muito feliz, eu queria agradecer a todos. Isso é um tremendo incentivo, é ou não é? O povo vai cantando até... Minha Madre Deus!